É só pra avisar aqui pra vocês que basicamente vocês vão estar vendo com a visão do Hiro, principalmente no começo do vídeo, porque simplesmente teve algum problema com o meu gravador, que a gravação ficou toda preta a tela, o áudio ficou, mas a gravação ficou toda preta, então eu vou apanhar basicamente a tela do Hiro pra vocês estarem vendo e muito mais, tá bom? E aí galera, é assim que começa o vídeo, tá ligado? Sendo espancado por todos os lados, sendo comido, estruçalhado, é... Ai! Eu entro em depressão aqui. Tá muito desanimado esse Hiro hoje, galera. Todos nós estamos. Tá até a marinha aqui na paná aqui, ó. Thank you. Ué, você não é da marinha? Não. Ninguém não. Pg, você tem que entender, em uma pista, ninguém quer ser da marinha. Eu não vou negar que da marinha não parece ser muito interessante, todo mundo quer ser da marinha. A X1, eu acho que não é uma batalha justa, mas quem sou eu pra dizer que é uma coisa justa ou não, né? Deixa eu pegar lá. Tô precisando que nem um Coguru. 64, gente, hein, cara? Então, pessoal, nós testamos aqui a Ado e tudo mais. Nós ficamos mais de 5 horas jogando a Ado e no final nós nem conseguimos uma fruta. Vou ser sincero aqui, ó. Nem fruta, nós conseguimos. 5 horas. 5 horas é apelido. 5 horas é apelido, é porque nós não contamos, nós estamos desde cedo jogando. Então, como nós conversamos aqui, galera, nós ponhamos todo mundo no level máximo e nós vamos dar 5 gols pra cada um e cada um vai vir frutas aleatórias e cada um deles vai poder escolher entre as 5 frutas uma pra usar e ainda vai tirar um PVP. Porque o último que sobrar ganhou. Só que o rei não saiu sem querer. Esse é o PG, 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 calma aí, PG, não dá pra ir não, PG. Engravida, uso de camisinha. Não é que? Eu vou matar o Hiro, vou deixar essa parte. No vídeo do Hiro, você já pegou? Ô, Miguel. Tó. Deixa eu ver o que eu vou conseguir de bal. Vai, Gui, cadê você, PG? Cadê você? Só pra avisar, tem chance de não vir fruta também, tá? Uhum. Ah, se não vir fruta, eu errei pelo menos de 5, né, Torreiro? Ah, peguei uma coisa que se for o que eu tô pensando é interessante. Tá, eu nem sei como que abre. Deixa eu ver se eu clicar aqui, ó. Ah, eu pego nisso. Não, não, não. Ah, peguei minha frutinha de volta. Olha, eu consegui 4 frutas de 5 baús. Eu consegui a Ito. Ah, eu consegui a fruta. E só pra avisar vocês, a corda do Haki muda de acordo com a fruta. Tá bom, então vocês podem comer só as frutas. Alguém ficou sem fruta? Não, ele tá com a fruta das cordas. Errei. Ninguém pode sair. Eu saí. Bora, então. Ué, bora. Ué, eu devo ver meus poderes com a fruta. Cara, eu não sei qual fruta que eu vou comer. Eu consegui uma fruta que o Miguel queria. Qual? Eu entrei na água, não. Miguel. Não, não. Olha na minha mão. A arma mais poderosa do Sam. Olha na minha mão. Eita, Deus do céu, irmão. Mindê. Eu também consegui outra coisa, Miguel. Ah, Drago. Faz uma troca, faz uma troca. Ó, obscuro. Oi. É o seguinte. Como você conseguiu quatro frutas, você pode escolher uma das quatro pra você. Só que você não pode dar pro Miguel, porque o Miguel conseguiu fruta. Ah, é? Então vamos brincar, então, nessa palhaça também. Vai. Eu não sei se eu como a goma ou se eu como a rura rura. A goma buga. A goma buga. A goma não dá pra comer. Vamos brincar, então, Pedro. Consegui as duas aqui. Buga e aqui não buga. Então pega uma das duas. Eu morri, velho. Eu perdi minha fruta. Ô, caramba. Eu só quero entender como é que eu faço pra... Ué, você não é empinada, fi? De frente? É, porque que ele invocou um raio. Ele tem poderes. Cadê a goma? Cadê a goma? Eu preciso de fruta. Os poderes que você vai ter, você vai ter como dragão ou como híbrido. Então, não adianta se preocupar. Os poderes é pros dois. Só que eu acho menor. Mas é porque com a forma dragão eu posso fuar. É, mas aí eu já bati em você. Ele vai ser o PVP, meu filho. Ele fica no chão como dragão. Me dá uma goma aí, por favor. Fazendo um favor. Peraí que eu vou... Pronto. O que que você quer, Miguel? A goma. Você tem outra fruta, Miguel? É. E aí, galera, não come, não. Ih, eu quero já que caiu. Daí. O PG falou que não pode. Anormal, véi. É que eu perdi a fruta da Ito. Vai. Tá, eu preciso ir morrer pra conseguir minha forma, vai. Já, valendo. Tá valendo agora. Eu sei... Pô, velho, eu sou um raio, mas não serve de nada. Vem no peito do teu pai, vem. Toma. Oxi, do nada o cara invocou um raio. Vamo ver se esse nick é útil. Eita, meu Deus, véi. Véi do céu. Eu achei que era mais bom. Tem coisa que eu só consigo ativar se tiver na forma dragão. Eu acho que o Hiro tá lagado. Vem reparar que nós tá tendo a luta do anime aqui, né? Nuff vs Kaido. É mesmo, véi? Kaido. Vamo brincar um pouco. Vamo, vamo brincar. Véi, o Kaido é muito roubado, véi. Ele é um dragão, né, PG? Mas eu não aceito com você, véi. Você não tá desviando. Vou ter que acabar com o Hiro mesmo. Adeus, Hiro. Diga as suas últimas palavras. Você não tá me dando dano, PG? Você não tá me dando dano. Ah, foi certo. Ah, é fraco do quê? Mano, o cara não toma dano, véi. Eu sou um Deus. Ele não toma dano mesmo, véi. Que fruta roubada, véi. Ah, PG não... Vem. Nó, toma, PG. Tome. Um mob, véi. Oh, eu só consigo... Tem coisa que eu só consigo usar se eu tiver na forma completa. Foi mal, rapaziada. Mas você já tá na forma híbrida. PG tá... Um ali, véi. Vem, PG, vem. Vem, PG. Eu acho que eles desistiram de tentar me bater. Respeito, hein? Ah, meu Deus. Vou rir pouco escuro, já era. Ah, eu só posso observar. Calma, eu tenho uma forma pra acabar com isso. Meu Deus, véi. Só vou ficar observando aqui. A luta do anime, véi. Literalmente. Eu só tô cuidando do Niro primeiro. Mano do céu. Eu fico com dó do Miguel. O Miguel tá tipo, meio que excluído da luta. Eu tô tentando resolver uma coisa primeiro, Miguel. Cê vai ter a sua vez. Espera. Eita aí, Neo versus Kaido. Uma luta que eu queria ter visto no anime. Acabou minha estamina. Vai, acaba com ele, Hiro. Eu não consigo bater. Eu também não dá dano. Ele tá sem haki. Esqueci de ativar meu haki. Pode crer, né? O que é esse desse detalhe? Ah, mas não, mas não, mas não. Você ia virar pela traia, Geneiro. Na verdade, o haki do rei, velho. Não, não, não. O que é? O que é? Foi? Ah, meu Deus do céu, véi. Mano do céu. Que negócio roubado, véi. Essa fruta do Kaido é muito roubada, véi. Você tá louco. Não, não. Eu tô achando que metade... Se tivesse... Se tivesse... Vou morrer, tô com duzento de vida. Tô com duzento de vida. Vou correr. O cara não sabe brincar, não, véi. Ele vai jogar ele. Ele vai jogar ele. Ai, o plano foi bom. Não vou negar, esse plano foi bom. Eu preciso realmente morrer, véi. Não, você tem que quase morrer. Eu sempre que eu testei esse poder do Nika. Mas... Assim, eu acho que... Se você quiser, Miguel, você já pode desistir. Ah, tenta aí atacar, então. Não tá. Não, era só se mais de Peixoto. Deixa eu te ajudar, véi. O Hiro tá vivo, véi. Ninguém matou o Hiro. O Hiro tá vivo. Vai. Véi, o Hiro tá vivo, né? Tô louco, véi. O cara sai essa arma, véi. Não, não é dentro da dona, pô, do cara. E fodeu. Eita. Meu Deus do céu. O Miguel já virou sushi. Depois dessa, véi. Nunca. Nossa, eu não sei... Eu não sei quanto tempo vai demorar essa batalha. O Miguel e o Hiro podiam se unir. Morre, morre. Morre, 40 e 9 de vida, 40 e 9 de vida. Então, acabe com ele. Ih, Hiro! Agora é o Miguel. Agora é eu e você, seu gostoso. Luffy versus Kaido. Vai, gomo, gomo. Vem. Vem. Mano, do céu. Você viu o nível do poder do Kaido, véi. Nossa, o nível do poder do Kaido é colossal, véi. Você tá doido. Não, não, não. É muito colossal esse poder, véi. Você tá doido. Como que eu faço pra DC mesmo? Eu não sei. Isso eu não sei. Pode continuar aí, mano. Tá sem pressa. Ele tá usando o Haki do Observação. Não pode usar, Miguel. Ah, que merda. É a única regra que tem é não poder usar o Haki do Observação. Ah, então... Não tem problema, não. A hora que o Haki do Observação dele acabar, eu resolvo. Não acaba. Só dá a Stamina, mas não acaba. Porque imagina o Kaido... Imagina o Haki do Observação com o Haki do Observação que eu ia ser roubado. Quando acabar, amigo... Sem o Haki do Observação, ele não consegue me acertar. Eu acho que essa luta vai durar um pouco mais. Então. Você pode usar o Ginkert e tá qualquer coisa? Você pode usar o Miguel. Tá de boa. Eu tenho um plano. Você tá tentando me jogar na água, né? Não. Eu acho que eu não quis virar dragão por dó. Eu acho. Tá um pouco luta de cego, mas tudo bem, velho. Parece... Eu tenho uma mão gigante na minha cara, então eu não consigo enxergar. Quantos de vida que você tá, Miguel? Não, é importante. Eu tô perguntando porque eu tô full HP ainda. Eu tô com 266. 251. Então cada opção é 10 de vida, velho. Meu Deus. Esse daí foi um colossal, hein? Esse foi um colossal. Vai. É... Agora dá pra brincar. Ele tá despertando. Ele tá despertando o Nika. Agora fodeu. Ô, ele tem que focar a vida, obscuro. Você pode acabar com ele. Pode não. Ele tá fugindo. Ai, ai. Ele tá fugindo. Ai, ai, cara. Eu queria estar vendo essa batalha, mas eu tenho um command block aqui. Pra eu mostrar a família do Okaido. Eita porra, bicho. É que você quer brincar? Vai, brinquei. Brinquei. Eita, meu Deus. Você quer brincar? Agora eu fico insano. Pode é que eu não consigo acertar ele quando eu tô assim. É mais difícil você acertar. Vê se deixa ele girando. Pega ele no giro. Que? Matou já. Você morreu? Morri, morri, morri. Então, o gostador é obscuro com o Kaido, né? Não, duvido. Duvido, duvido, duvido. Duvido o quê? Aqui, a sua família aqui, cara. Cadê? Eita, peraí. O quê? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. Ele fez exatamente o que o giro costuma fazer. Verdade. Eita, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.